Oi pessoal, eu vou agir ao clima da Mônica, que vai ser a personagem principal do trailer do filme Laços, que vai sair de sete de junho nos cinemas. Eu sei que vai demorar um pouco, mas não tem problema. Então, agora sim, eu vou agir ao clima da Mônica, o nome dela é Julia, então bora assistir. E ela não tá dura, sabia? Ela tá só com muita linha de cor, mas ela tá ótima pra mexer. Gente, aliás, se vocês quiserem que eu faça essa slime que se despedaça, eu posso trazer aqui pro canal. É só vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal e comentar o que vocês querem, porque aí eu super faço pra vocês e vou ter o maior prazer, porque eu amo slime. Deixa eu guardar aqui. Obrigada, telefone. Gente, deixem sugestões de slimes que eu possa... que eu possa... que eu possa fazer aqui no canal pra vocês, porque eu tenho o maior prazer, gente. Se vocês quiserem que eu faça uma slime com um pedaço de estrela, eu faço. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei mostrar o meu cantinho... meu cantinho não, né? Minhas slimes pra vocês, que eu amo de paixão. Adoro mesmo. Um beijo e tchau! Este é o canal do Cebolinha também, ele é Kevri Vesciato. E aí, galera, eu sou Kevri Vesciato. E o vídeo de hoje se baseia em 10 perguntas... 10... 10 perguntas do peixe. Que minha mãe se apagou, já tá tudo bonitinho, então vamos lá pro vídeo? Luana, entre doce e salgado... Eu não vou dizer... Porque é obviamente que eu amo o salgado. Eu amo comer batata frita, hambúrguer, tudo isso daí. Eu mando pra dentro. Então, Camila, o que eu mais gosto de fazer é jogar videogame com meu primo, que tá sentado... Jogando, jogar videogame. Eliana, todo mundo me faz essa pergunta e óbvio que eu vou responder a mesma coisa. Eu amo fazer isso! Foi um prazer estar trabalhando com todo mundo que tá nessa novela. Rebeca, minha rotina ficou bem mais escolhida, mas... Eu amo gravar, ficou bem mais legal e editado. Bom, Yasmin, o que eu mais acho que eu tenho em comum com o Felipe, né? É que eu solto bastante com o... Eu como e... Bom, eu não como bastante, né? Mas... Eu gosto de me divertir, zoar... Todas essas paradas aí do Felipe, que é legal. A Lana, eu comecei minha carreira com apenas 5 anos fazendo comerciais. Bom, o meu maior sonho é conhecer o Lionel Messi. Porque ele se identifica muito comigo. Ele é baixinho, chuta com a perna esquerda e é super gente boa. O Vanderleia disse, eu não sei, mas eu acho que foi que o SBT viu os comerciais que eu tava fazendo e vai aparecer alguns que cagam, né? Eu não sei. E o que eu mais gostei assim, que eles me descobriram, é que eu ganhei uma família com o SBT. Mas quando eles me descobriram, eu fiquei bem feliz. Bom, tudo, tá de alguns, sim, de alguns não, só, mas dos mais velhos, né? Bom, o Débora já fez o comercial, é, algo aqui. Olha que delícia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Roseu. E no vídeo de hoje eu tô aqui com essa meta maravilhosa. Temos um vídeo especial da Páscoa. Eu vou rechear esse ovo aqui, vai ficar um louco, tipo, é maravilhoso. A Páscoa é a época do ano que eu mais gosto. Porque a minha família inteira sempre se reúne. Pessoal, eu optei em fazer o ovo caseiro. Então eu peguei o chocolate e derreti. Mas você já pode comprar o ovo. Eu fiz dois tipos de brigadeiro. O clássico, que é esse escurinho aqui. E... O brigadeiro branco. Isso aqui é muito gostoso de verdade. Posso ver? Tá liso de palhaço. Mas o que, gente? Vamos começar por aqui. Eu vou fazer com o brigadeiro clássico. Vamos lá. Ai, que honra. Já caiu um pedaço. Gente, então... Não fiz meio que pobre... Olha o meu cascão. Aqui, o nome dele é Gabriel Moreira. E no vídeo de hoje, eu vou trazer um tema bem divertido e bem diferente pra vocês. Eu trouxe dois amigos aqui. A Camille, que já apareceu no canal. O Felipe já conseguiu... E ele já apareceu? Não, a gente perdeu o vídeo dele. Então, a gente gravou dois vídeos com ele. E os dois vídeos... É, bugaram. Bugaram. E aí, eu, sem querer, paguei o... Gabriel. Eu tô fazendo as coisas que eu estava colocando para a minha casa, que eu não ia passar. Olha. Não, mas eu acho que é isso. Qualquer dúvida? Eu lembro que você falou uma vez. Vai, mas tem as respostas. Oito meses. Vinte vezes. Pobre. Vinte vezes. Caraca. Cara, você falou isso vinte vezes. Isso é uma coisa que minha mãe sabe de dois. É, você já falou isso pra gente. Tá, cara. Agora, calma que eu tenho que me dar as perguntas. PS4 ou Xbox? Jura. Não, né? Acho que eu posso fazer o mesmo. Acho que eu posso fazer o mesmo. Xbox, é, sim. É, porque tem Xbox. Ponto, eu fiz dois. Ih, essa aqui vai... Essa aqui é... Então, galera, esse foi o vídeo. Tchau.